Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no nosso costumeiro chat de todas as segundas-feiras às 17 horas. Eu sou Fátima Mora, psicanalista integrativa, professora de Freud e todas as segundas estou aqui para todos, não só os alunos, mas para todos que possam acessar a página neste horário e depois ficando gravado no YouTube para que vocês possam assistir posteriormente. Aqueles que quiserem fazer perguntas ao vivo, poderão estar fazendo através do e-mail sbpi.org.br A semana passada eu tive muitas perguntas de psicanálise, muitas perguntas de regressão e hipnose. Algumas ficaram por responder, uma delas eu queria saber sobre a relação do self, o ego ideal e as imagens. É uma pergunta sobre a terapia Jungiana, tá? É assim, na verdade o self do ponto de vista do Jung é a totalidade. Totalidade é o todo, é o ser humano dentro da sua postura física, psíquica, energética, espiritual, com o que você chamar de energética espiritual. O ego ideal é aquilo que você idealizou para a sua vida. O que você idealizou? Ah, eu idealizei que eu vou casar de branco, numa igreja com um homem muito bonito, muito rico e muito bonzinho. Tá, e aí você conhece um cara que não é rico, que não é bonzinho, que usa droga e que não pode casar na igreja porque já é casado. O que será que acontece com você? Você entra em frustração, talvez. Aí depende, né? A ideia do Jung era dizer que as pessoas idealizam o mundo. O mundo não é aquilo que as crianças podem idealizar. E os adolescentes, porque faz parte, mas o adulto ele precisa viver um pouco mais com os pés no chão, na realidade. Tem que viver um pouco mais. E quando você pergunta aqui, falta um pouco de falar assim do que seria o próprio arquétipo, né? Então muitas vezes a gente vai viver o ego ideal do arquétipo. Aquela fantasia edípica, né? Aquela fantasia social, aquela fantasia que a família espera de nós. Aquela fantasia que nós fazemos de nós mesmos. Há já visto, por exemplo, aquelas jovens que estão anoréxicas e se olham no espelho e se veem gordas. Então elas fizeram o ego ideal delas, de magreza, como sendo a perfeição. E às vezes morrem por esse ego ideal. Agora, quando você junta imagens aqui, não há uma relação direta. Se você quiser refazer essa pergunta, você poderá refazer. Selfie é a totalidade, ego ideal é isso que eu estou dizendo. E imagens aqui não caberia, porque assim. Para o Freud, o inconsciente é individual, cada pessoa tem o seu. Para o Jung, o inconsciente é coletivo. Ou seja, existem símbolos que são comuns a mim e a toda a humanidade. Como, por exemplo, o símbolo da cruz. Ou representa o sinal de mais da matemática, ou representa o cristianismo, enfim. São imagens do inconsciente coletivo. Tudo bem, mas o que são imagens do self e do ego ideal? Não dá para entender aqui exatamente o que você está relacionando. Se você quiser perguntar novamente, eu tenho imenso prazer em estar te respondendo, ok? Bom, eu recebi uma pergunta da Daniela em forma de texto. Só que eu não vou ler o texto para vocês, porque eu dividi aqui o que são as perguntas da Daniela. Aliás, eu não sei se a Daniela é nossa aluna, em que modo ela está. Seria interessante ela me dizer. Ela diz que conhece a formação de psicanálise em outras áreas, como direito, pedagogia, e sempre aparece o Freud. É, sem dúvida, né, Daniela? O Freud é a referência da psicanálise. E aí você diz aqui, quando você fala de outros autores, as pessoas ficam confusas. Na verdade, se eu te disser que até certos psicanalistas ficam confusos, por uma série de questões do conhecimento da psicanálise, porque a psicanálise é uma ciência que tem... uma ciência não. São duas hipóteses fundamentais que o Freud nos colocou. E que tem 150 anos. Não é uma ciência aqui como a ciência, por exemplo, do René Descartes. Coisas que vêm há muitos anos. Então, é um postulado muito novo, que não tem pesquisa sistematizada. Apenas os analistas, eles afirmam que os processos ocorrem. Depois você diz aqui que no futuro outros autores venham a somar com a terapia freudiana. Eu vou te dizer o seguinte, existe um documentário que nós usamos aqui na SVP. Se você estiver no curso online, você vai ter acesso chamado A Invenção da Psicanálise. Esse... eu estou te falando desse vídeo, Daniela, porque é importantíssimo você assistir. Ele é feito pela Rudinesco, a maior psicanalista do mundo atualmente, é uma francesa, que faz um documentário sobre a invenção da psicanálise até os dias de hoje. E é um momento em que é gravada... acha-se uma gravação do Freud, onde o Freud diz o seguinte. Outras técnicas virão que irão substituir a minha psicanálise. Então, fica esquisito quando alguém quer ser mais freudiano que o Freud. Ficar postulando o que ele faria se ele fosse vivo, agora eu não faço ideia. O interessante é ver que o Freud, toda a sua vida, enquanto existiu, ele estudou, ele falou da sua teoria, ele modificou a sua teoria, ele aprimorou a sua teoria, ela é fantástica. Aí você nos diz aqui que a associação livre é importantíssima nos sete, mais ou menos. Dentro de uma visão integrativa, isso é relativo. Por que, Daniela? Porque se nós usamos técnicas como arteterapia, por exemplo, com uma coxa de retalhos, muitas vezes você consegue mais rapidamente um processo que dentro de uma associação livre. Por isso que a integrativa prevê todos os autores e todas as técnicas. Ah, mas isso é um balai de gato? Mais ou menos. Carece de você conhecer a psicanálise freudiana para depois as outras. Até porque se você estudar matemática, você vai ter uma ordem. Você não vai estudar equação sem ter estudado as operações aritméticas básicas. Soma, divisão, multiplicação. Se você não souber isso, você não vai conseguir fazer um teorema, você não vai conseguir fazer uma equação de nenhum grau. A mesma coisa é a psicanálise. E não quer dizer que você esteja usando tudo o tempo inteiro. Se você não estudar freudiana, a sequência dos outros autores fica esquisita mesmo. Por isso é que fica esquisito para as pessoas. Quando você fala em ego, id, superego, você fala em freudiana. Quando você fala de complexo de édipo e eletra, não porque você fala em Jung. Você fala freudiana. Então, a referência é freudiana. Talvez o que as pessoas não tenham lido, porque não sejam psicanalistas, são outros autores, como, por exemplo, o Reich, o Jung, que foi amigo do Freud, fez terapia com o Freud, brigou com o Freud. O Reich é a mesma coisa. Depois, a Melanie, que fez terapia com o Freud, não tinha estudado, foi estudar por causa do Freud, criou uma teoria maravilhosa do seio bom, do seio mal. E, finalmente, o Lacan, o Jacques Lacan, que não conheceu o Freud, já é pós-freudiano, mas foi fazer uma revisão da obra do Freud e, no final, ele disse, eu sou freudiano. Então, aqui, quando você diz, portanto, não há, legalmente, nenhum impedimento para qualquer pessoa se tornar um psicanalista. Do ponto de vista da lei, não. Só que existem outros fenômenos que entram na nossa formação e, entre eles, uma coisa chamada ética. Freud nos deixa um legado de postulados para haver atendimento. Um deles, que eu acho fantástico, chama-se amor à verdade. Isso é muito sério. Uma pessoa que ama a verdade não pode ser político no Brasil. Não pode ser empresário, salvo alguns empresários. Porque amor à verdade é primordial para um psicanalista. E isso é um postulado freudiano. Isso cabe a todos. Jungiano, haitiano, não interessa. Amor à verdade. Então, tudo isso, quando a gente conhece Freud profundamente, nós podemos, ó, quando você tem uma tríade, você leu Freud, estudou Freud, sofreu uma análise pessoal e analisou as pessoas. Você fez três coisas. Você pode dizer que você conhece Freud. Se você não fizer isso, você tem a superfície do que é psicanálise. Portanto, um analista, ele acaba tendo uma vivência maior do que um leigo. E os alunos têm metade da vivência, ou têm uma pré-vivência, porque só estão estudando. Ainda não se submeteram à análise e ainda não aplicaram. Eu digo isso, gente, pautada em 70 mil horas de atendimento que eu tenho e 40 anos de exercício da profissão. Estou avalizada para dizer isso e dizer para vocês que depois dessa experiência clínica é que eu resolvi enveredar pela psicanálise integrativa, visto que determinados pacientes, os recursos da interpretação dos sonhos e da livre associação não eram suficientes. Eram demorados, ineficientes. E fui percebendo ao longo dessa carreira que os pacientes têm demandas específicas. Então, eu tenho um paciente que me pede um atendimento lacaniano. Se eu só fiz Freud e não aprendi lacan, eu não posso oferecer esse instrumento para o meu paciente. Então, não existem psicanalistas freudianos, junguianos, lacanianos, nem integrativos. Existe, na verdade, uma demanda que o paciente tem e que se nós conhecermos todos os autores e um pouco mais, nós vamos oferecer, assim como um clínico geral, um médico. Fez clínica geral, ele sabe o geral. Depois ele vai se especializando nas várias coisas, se bem que a medicina é muito mais complexa ainda. Não sei, vou deixar aqui uma interrogação. Então, Daniela, as tuas perguntas são muito interessantes, viu? Mas extremamente extensas, né? Você diz até que o Freud falou em análise leica. Sim, ele não fez análise. Ele não teria nem como, ele fez autoanálise. Seria impossível. Você disse se ele seria diferente se ele tivesse sofrido um processo de análise. Quando você assiste o filme Freud, além da alma, e ele tramita lá com o professor que tira os escorpiões, você vai ver o quanto, sim, teria sido diferente. Freud vai existir numa época pós-vitoriana, onde a moralidade religiosa era terrível. Ele estava em Viena, onde o imperador e a imperatriz eram absolutamente loucos. A CC colecionava roupas e homens. Então, é preciso ver o contexto histórico do nascimento da psicanálise, o contexto histórico do Freud, como era a vida do Freud. Freud foi um menino de ouro da mãe dele, de um pai, 20 anos mais velho que a mãe, pois o pai já vinha de um casamento, então ele já tinha dois irmãos. Ele tinha um quarto só pra ele. As irmãs ficavam juntas todas num quarto, porque ele era... Mas ele fez jus a isso. Ele sozinho aprendeu 11 idiomas. Então, ele foi realmente a luz da psicanálise. Enquanto se pensa em Freud, pensar que ele poderia ter feito mais, é impossível. Quem lê o livro Freud, passo a passo, que é a vida do Freud, vai ver que ele, de segunda a segunda, ele ficava estudando, atendendo, lendo, pesquisando. Os divertimentos dele eram os cachorrinhos chau-chau, que ele gostava muito, teve vários, e fumaram um charuto e, no domingo à tarde, almoçaram e ficaram um pouco com a família. Então, às vezes, as pessoas falam assim, caramba, eu trabalho tanto e não fico com a minha família? Depende, gente. O Freud não ficou muito com a família. A paixão dele era a psicanálise. A missão de vida dele era a psicanálise. Então, às vezes, a gente fala assim, caramba, eu não tô muito com a minha filha, com o meu filho, porque eu trabalho o dia inteiro. Gente, o Freud não tinha televisão, não tinha internet e não ficava com a família, porque ele ficava focado, hiperfocado. Hoje, a gente diria que ele tinha hiperfoco. Hiperfoco na psicanálise. Então, por isso que ele criou essa obra monumental. Dizer que o Freud poderia ter feito mais, isso é um assíntio ao Freud. Se ele tivesse feito mais, ele teria morrido, explodido e tanto trabalhado, tanto estudado. Tanto é que, quando foi pra ele morrer, ele virou-se para a filha Ana Freud e disse, posso morrer? Você me permite? Porque ele estava cansado do câncer de mandíbula. Então, assim, a obra freudiana, pra quem quiser acessá-la, hoje ela está em domínio público. Basta entrar no Google, você acessa os 24 volumes da coleção Standard da Imago. 24, um é sinopse, um é index, mas você acessa toda a obra. Então, se você quiser lê-la, hoje você não precisa nem comprá-la. Ela está aí liberada para o... Daniela pergunta se para um profissional obter sua formação, que requer horas de análise com um profissional já formado, para estar apto a clínicar. Isso é relativo. O que nós temos hoje no Brasil é o seguinte, nós não temos conselho federal de psicanálise. Não existe. Quem disser pra vocês na internet que isso existe, é um estelionatário. Ó, estou falando isso aqui em alto e bom som. Não existe conselho. Existem sindicatos de psicanálise. Ponto. Então, ninguém regimenta a profissão. A profissão é livre. Quando a profissão é livre, qualquer um pode exercê-la. O bom senso nos levou, dentro do sindicato, a criar instituições de psicanálise que tenham as normas mínimas. Pelo menos um curso de dois anos, 80 a 100 horas de análise individual, 100 horas de estágio, estágio supervisionado. Então, isso assim, isso é o mínimo, hein, gente? Isso não é o máximo. Isso é o mínimo. Só que um analista eu fiz 20 anos, José Roberto Paiva, que já faleceu. Então, assim, pra ser um bom psicanalista, a gente não vai seguir as normas, a gente vai além das normas. Então, se nos dão 100 horas, nós vamos fazer mil. Aí muita gente diz, mas como é que você conseguiu atender 70 mil horas? Olha, eu não tive a pretensão de dizer que eu era a psicanalista máxima. Eu atendi pessoas e atendo de graça, um valor menor. Mas eu atendi, não só porque eu precisava de dinheiro, mas porque eu precisava de conhecimento, precisava de experiência. E hoje eu continuo fazendo a mesma coisa. E isso acabou me dando uma escola que nenhuma escola dá, que são as nossas horas de estágio. O nosso estágio é perpétuo. Nós estamos sempre estagiando, conhecendo um caso novo. Por isso, temos que estar sempre em análise. Pra podermos debater isso com alguém que possa nos supervisionar. Claro que quando o Freud veio ao mundo, isso não existia. Os psicanalistas, os primeiros psicanalistas, eles faziam o seguinte, um analisava o outro. Então, eu analiso você, depois você me analisa. Não se conheciam as regras. Não se conhecia a transferência, não se conhecia a contra-transferência. Você vai ver ali no filme Freud Além da Alma, um pedacinho, em que Freud tem um paciente psicótico e que pega um manequim e abraça o manequim. E o Freud, por causa do próprio édipo, não sabe interpretar aquilo. E depois o rapaz morre, ele sente uma culpa tremenda. Ou seja, o Freud fez um trabalho brilhante. Lembrando que eu vou montar um chat de regressão e hipnose, porque dia 5 de março eu inicio um curso novo aqui. Serão 6 meses, um domingo por mês. Se vocês que quiserem do IAD, vão encontrar aí um link pra terem descontos, tá? Mas a Daniela nos falou, se as teorias seriam as mesmas se ele passasse por uma análise. Aí não dá pra saber, né, Daniela? Quando a gente passa por um processo analítico, normalmente, por exemplo, se a gente vai lá, porque a gente tá mal no casamento, pode sair de lá com o casamento arrumado. Como também pode sair de lá, assim, ah, eu preciso largar meu emprego, e agora vão ganhar menos. Quer dizer, nós transformamos a nossa vida interior e exterior com o processo de psicanálise. Porque muitas vezes a gente vai atrás de técnicas que mudam o exterior. Se nós não mudarmos o interior, gente, é que nem certas hipnoses por aí, que você muda os sintomas, mas não mexe nas causas. Ou seja, você fala pro cidadão, agora você não vai fumar mais. Daqui 3 meses ele tá roendo unha. Por quê? Porque esse fumar era uma necessidade de fase oral básica do primeiro ano de vida. Se não foi mexido no primeiro ano de vida, não foi transformado nada no indivíduo. Portanto, ele vai continuar com a oralidade roendo as unhas. Se você não tem formação psicanalítica, você não vai conseguir compreender isso. Nada contra a hipnose. Mas é a tal história, quem está usando a hipnose, de que forma? A hipnose precisa ser usada com pessoas com formação psicanalítica para entenderem o que a sugestão faz com o emocional do indivíduo. Se vocês quiserem mandar perguntas pro próximo chat, nós estamos no e-mail sbpi.org.br Pergunta pra Fátima Mora O que você quiser saber sobre o seu curso de psicanálise e mesmo vocês que não são alunos e queiram fazer perguntas, nós estamos às ordens. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência e até a semana que vem.